Quero trazer uma previsão preocupante. Daqui a seis anos, mais de 640 milhões de pessoas terão diabetes. Já parou pra pensar que é muito pouco tempo? E nunca se fez tão urgente trabalhar a prevenção e alertar quem tem a doença, mas não segue o tratamento. Eu converso agora com a endocrinologista, a doutora Roberta Pacheco Cardoso, que está conosco aqui. Muito obrigada, seja bem-vindo amanhã total, viu Roberta? Muito obrigada, Mônica, pela participação aqui no seu programa. Eu imagino, e vamos conversar bastante, pode perguntar também, a gente vai trazendo na medida do possível. O que explica essa previsão que assusta bastante muita gente com diabetes, Roberta? Então, hoje na verdade, Mônica, a gente vive uma epidemia, né? Então, assim, a gente passou pela epidemia da Covid, mas na verdade hoje as duas epidemias que mais assustam o mundo é a epidemia da obesidade e do diabetes tipo 2, que é o que vem crescendo em paralelo ao aumento do número de obesos. E aí a gente viu esse estudo que mostra que as crianças estão se alimentando de alimentos ultraprocessados, elas serão as diabéticas do futuro? Infelizmente, a gente pode afirmar isso? Elas terão grandes chances. Grandes chances, né? Porque uma vez que esses hábitos são enraizados no cotidiano delas, né? Elas acostumam com esse paladar, porque são comidas mais palatáveis, né? E hoje a obesidade infantil é uma das preocupações, né? E essas crianças, elas sim, elas podem ter a doença inclusive mais cedo do que os pais tiveram. Então, hoje a gente vê que essas pessoas, hoje as pessoas elas têm envelhecido mais, elas vivem mais, mas elas têm ficado doentes mais cedo. É. Então, isso tem acontecido. É preciso que a gente esteja atento. Eu tenho um amigo aqui, o Beto, que está participando sempre. Ele falou, Mônica, explica pra gente, né? Quais são os sintomas do diabetes, Roberta? Então, hoje basicamente a gente divide em diabetes tipo 1 e tipo 2. Certo. O tipo 1 é a minoria da população, 10% do total dos diabéticos é tipo 1. Geralmente acontece, mas na infância. E o quadro é aberto com bastante sintomas. Perda de peso, muita sede, a criança urina muito, acorda muito à noite pra urinar. O adulto também? O adulto também. Tá. Agora, o tipo 2, ele é silencioso, porque ele só vai causar sintoma quando a glicose estiver muito alta, acima de 200, 250. E naquela fase que o corpo ainda consegue se equilibrar, ele não tem sintoma nenhum. Daí, as indicações de, a partir dos 40, 45 anos, ir ao médico pra prevenção. E essa prevenção passa pelo resgate, vou chamar de resgate, dos nossos hábitos saudáveis. Refeições adequadas, alimentação de verdade, atividade física, né? Exatamente. Não tem segredo, né, Roberta? Mas hoje, eu falo que com essa correria nossa, apesar de todo mundo saber um pouquinho do que precisa, é um desafio manter isso como rotina. Porque a gente é engolido, né? A gente é engolido pela correria. Exatamente. Deixa eu trazer algumas perguntas dos nossos amigos aqui, porque eu até quero trazer junto com a doutora Roberta, nesse que é o dia no Brasil de combate e prevenção ao diabetes, dia 26 de junho. A minha amiga Leila Rezende, existe uma relação entre diabetes e Alzheimer? Sim, existe. E os estudos têm avançado nesse sentido. A gente acha que o diabetes de longa data e, principalmente, aquele diabetes que não vem sendo controlado, ele pode aumentar a chance de demência, né? Entendi. E existe a demência vascular também, que não é o Alzheimer, mas é uma dificuldade de fluxo sanguíneo no cérebro. É como se fosse mini infartos cerebrais que podem causar a demência. Entendi. E vale lembrar que, quem tem diabetes, geralmente tem colesterol alto, tem pressão alta. Então, todas essas comorbidades juntas, elas propiciam o aparecimento da demência. Tem uma amiga nossa, Rejane, Mônica, minha mãe tem diabetes tipo 2, que está relacionada muito à questão do estilo de vida, como a doutora Roberta explicou. Ela tem hipotireoidismo, dificuldade para emagrecer. Ela corre o risco de também desenvolver a doença, doutora Roberta? Sim, quem tem parente de primeiro grau com a doença tem que se preocupar muito mais. Ela tem 50% de chance a mais de ter a doença do que uma pessoa que não tem pai, mãe ou irmãos com diabetes. Entendi. Então, a preocupação dela tem que ser sim, no sentido de prevenção. E aí, só para a gente poder fechar, a questão do tratamento. O tratamento para o tipo 1 é a medicação, que é para o resto da vida. Que é a insulina. E a insulina e, claro, os hábitos também ali, que a gente tem que prestar atenção. E hoje, o que a gente tem para diabetes tipo 2? Hoje, nos últimos 10 anos, o leque de opções aumentou muito. E hoje, a gente usa não só uma, às vezes duas, três, quatro. Mas sempre que eu aumento uma medicação, é para tentar consertar ou melhorar um dos mecanismos da doença. Porque a gente tem que lembrar que o diabetes tipo 2 é uma doença multifatorial. Ela não é causada por um único problema. Então, cada medicação tenta consertar uma coisinha que está errada. E hoje, as medicações, elas vieram também para proteger os rins, o coração, a retina. Então, hoje, a gente não trata só a glicose, mas a gente trata o paciente como um todo. Mariela, só mais uma perguntinha que eu preciso fazer para a doutora Roberta. E aí, no caso, descobriu, diagnosticou, está seguindo o tratamento, aderiu ao tratamento, que é importantíssimo. Vai chegar o momento que eu vou diminuir as medicações? Ou não? É muito individualizado. Hoje, com as novas medicações, a gente pode conseguir o que a gente chama de remissão. Entendi. Mas, para isso, o tratamento tem que ser o mais precoce possível, o mais agressivo possível no começo. Porque, se não, depois se passar muito tempo, não vai. Quem já tem a doença há muitos anos, a gente não consegue mais a remissão. O que a gente quis hoje aqui no Manhã Total, juntamente com a doutora Roberta Pacheco, é alertar para a necessidade de se cuidar, de buscar essa rotina dos exames, por mais difícil que seja, mas a gente procurar isso para evitar as consequências do diabetes. Muito obrigada, viu, Roberta? Eu que agradeço, Mônica. Doutora Roberta Pacheco, endocrinologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total.